A CIDADE NO BRASIL Defendeu Donnarumma Rouba legal, só a bola Mané na habilidade, já passou Fenomenal, a ponte do goleiro incrível Já parecia vendido no lance, ele se recupera Messi recebe Messi cruzou no capricho Leu bem, se posicionou O árbitro viu, deu o pênalti pro PSG Neymar vai bater Defendeu o goleiro, se consagra no pênalti O árbitro manda pra área Pressão, recupera a bola no ataque Pega Alisson E agora ele pega e não larga Depois de uma ótima defesa, Caio A defesaça na finalização anterior salvou o time Tem que fechar melhor o espaço ali atrás Falha da defesa, ele passa de passagem Olha só a cavadinha A tentativa era a bola cavada e não entra Tentou um toquinho por cima, mas a bola acabou não entrando Mantenha a posse, segue buscando o espaço Salah caprichando o cruzamento Dá molha, pegou Olha o rebote Tentava o PSG por ali, o passe é cortado Para o árbitro, falta pro PSG De Maria Olha o PSG indo para o ataque Mandou lá na segunda trave Mas o goleiro sai pra decidir Pegue e não larga Salah Salah Está na cara do gol Espetacular, ele fecha o gol, Caio Sensacional A conclusão foi a queima-roupa Mas o goleirão se superou Neymar Livre, pode descer pro ataque Defendeu Olha a sobra Ela sai pela linha de fundo Escanteio Bateu de Maria O que é isso? Me explica o que ele fez Eu não entendo Que defesa milagrosa Tentou lá Pra desempatar Atenção GOOOOOOOL Pra passar a frente no placar Pra jogar a pressão pro outro lado Errou Messi Perdeu Mané passa da marcação Mané corta Vai por dentro Donaru mata Manela Tem espaço Pode descer Neymar com ela Campo aberto pela frente Vem pra fechar o chute Divide Fica com a bola Bola pra fora Arremesso Mané na habilidade Já passou Falha da marcação Deixou ele passar Roberto Firmino Cruza na área Faz o simp Agarra com segurança Não dá rebote Tá na bola Arremesso Arremesso pros Reds O arremesso Fica de graça Como adversário Bom Bom Passe pelo alto Apita o árbitro É mais um Pênalti A defesa Não acredita Parte pra bola Neymar Gol Frio no lance Ele mete o pênalti No gol Pra recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Neymar Cara a cara Pra fazer Gol Gol Jogo de um time Só antes do intervalo O chocolate Tá desenhado Boa bola Mandou por cima Gol Ele tava livre Era só empurrar pro gol E o placar Só aumenta Que isso Tá 4 a 0 Passe cortado Mbappé Mbappé Olha o gol 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 Tchau.